Época de guerra Por correr, por correr Fingindo estar tranquilo Só pra ninguém saber Está perdido nesse tempo e sem razão Velhas ideias lhe perseguem a toda hora Deixa pelas ruas a sua rouquidão Pois não sabe quanto tempo vai ficar Nesta prisão Todo mundo grita Toda hora todos querem Mas todo mundo um dia vai embora Todo mundo grita Toda hora todos querem Mas todo mundo um dia vai embora Eles esquecem Eles esquecem Mas vai seguindo e seguindo em frente Correndo por correr e por correr Só para e troca as pilhas do seu Alckmin E ainda olha pros lados pra ver Se encontra alguém Vive a procura de um lugar qualquer Que tenha algo a lhe dizer Um violão rachado e uma canção E vai seguindo em frente E vai seguindo em frente Seguindo e por que não Sive a procura de um lugar qualquer Que tenha algo a lhe dizer Um violão rachado e uma canção E vai seguindo em frente E vai seguindo em frente Seguindo e por que não Todo mundo grita Toda hora todos querem Mas todo mundo um dia vai embora Todo mundo grita Todo mundo grita Toda hora todos querem Mas todo mundo um dia vai embora Eles esquecem Eles esquecem Todo mundo grita Todo mundo grita Toda hora todos querem Mas todo mundo um dia vai embora Todo mundo grita Toda hora todos querem Mas todo mundo um dia vai embora Eles esquecem Eles esquecem Eles esquecem Eles esquecem Eles esquecem O que é isso?